Fala pessoal, muito boa tarde. Fazia algum tempo que não trazia vídeo aqui no canal, mas eu queria mostrar pra vocês um vídeo um pouco diferente. A gente reuniu aqui algumas lanternas, nem todas, tá? A gente vai explicar uma por uma aqui. Esse mês aqui de março, aliás, já é fevereiro, né? A gente teve alguns lançamentos da JWS que vem investindo na linha nano de lanternas aqui. São lanternas extremamente pequenas aí, como eu posso demonstrar aqui pra vocês, de 7,5 cm, todas elas originais JWS. Como que a gente sabe se é original? Normalmente o botãozinho dela aqui tem esse logotipo da marca, tá? A gente já sabe aqui que JWS é uma lanterna de qualidade, disponível no nosso mercado nacional. Então, vamos lá. Pra começar, a gente tem aqui as lanternas trabalhando com a bateria 16-340, que dá uma autonomia média de 3 horas aí. O pessoal sempre pergunta, ah, e a bateria de reposição? Normalmente, vem as lanternas e depois vem as baterias de reposição, tá? Então, não se preocupem, a gente vai estar colocando o link aí assim que estiver disponível. Então, vamos falar individualmente de cada lanterna aqui, começando pela WS657. Pra começar, o pessoal sempre pergunta, sempre pergunta, onde eu acho? Link na descrição, pessoal. Vamos lá. Uma lanterna extremamente pequena em liga de aço aí, material de altíssima qualidade. Ela trabalha com 4 LEDs aí, que a gente pode chamar de T12. A gente vai fazer um segundo vídeo, um teste noturno, pra vocês verem aí como ela funciona. De antemão, vamos começar aqui. Todas elas trabalham com USB-C, ou seja, qualquer cabo de celular, hoje, você vai conseguir carregar a sua lanterna. A gente tem o modo de operação fraco, médio, forte. A gente vai fazer um teste noturno. O botãozinho bem bonito, fica verde quando está ligado, ou fica vermelho quando você está carregando. Mais um modo, né? São 4 modos de operação. Essa daqui tem um diferencial, que se você segurar aqui, tem o modo pisca-pisca. Ela tem o modo SOS. E ela tem esse LED vermelho aqui, pisca-pisca. Uma curiosidade dessa lanterna aqui, que ela é pequenininha, vamos colocar no mais forte aqui. Se eu coloco minha mão aqui, rapidamente ela aquece, ela produz calor, porque ela é bem forte mesmo. Lanterna bem potente, tá legal? Agora vamos para a segunda aqui, vou colocar a bateria nela, WS660. A 660 também é uma lanterninha bem nano aí, vamos colocar aqui, com apenas 7 centímetros. Carregamento via USB-C, vem esse clipe lateral para você poder pendurar. Lanterna bem pequenininha, porém potente. Ela trabalha unicamente com LED modelo T12 naquele quadrado, mas na verdade é redondo. Vou mostrar aqui para vocês, por causa da lente. Ela tem um diferencial que é o imã atrás, que você pode colocar em alguma superfície. Modos de operação fraco, médio. É de trás para frente, esse começa com o forte, vai diminuindo. Se a gente segurar o botão assim como a outra, a gente tem esse modo aqui, alerta. Essa não possui SOS. Mudando aqui, a gente tem um modelo também bem interessante, que eu vou ter que falar com um pouco mais de atenção com vocês. É a WS658. Ela já trabalha com uma bateria 350, um pouco mais grossa, um pouco maior. Porém, ela tem um centímetro a mais. Ela trabalha com quatro LEDs, assim como a outra. Vamos colocar uma do lado da outra aqui. A gente tem uma diferença no tamanho das lentes. Então, supostamente, ela é mais forte. A gente vai ver aqui na parte da noite. Mas ela tem um diferencial, já vou mostrar para vocês aqui. Ela vem com duas baterias. Uma aqui, 18, 850. 650, aliás. E ela trabalha com a 350. Mas espera aí que eu vou explicar para vocês. Essa é a caixa dela. Vamos lá, vou tentar demonstrar isso com uma mão. Essa parte aqui desrosqueia e ela cresce. Então, o que significa? Que você pode utilizar uma bateria dessa aqui dentro dela. Ou aquela bateria pequenininha, a 350. Você diminui ela. A bateria está solta aqui dentro. Você rosqueia. Então, ela trabalha com duas baterias. Então, diga-se que essa lanterna, ela vem com duas baterias. Vem com uma 650 e uma 350 pequenininha. Modos de operação. Segurando aqui. Entra no modo pisca-pisca. E tem o modo SOS também. Essa não possui o modo vermelho. A única que possui é a 654. Esse modelinho aqui que está muito, muito show. Agora, vamos falar da 651. Uma bateria interna dentro da lanterna. Do corpo da lanterna. Porém, ela é muito bonita aqui. É uma LED V3 extra. Que diferente das outras, ela possui zoom. Quando a gente liga ela aqui, tem esse timer aqui. Mostrando o nível da bateria. É uma lanterna totalmente em liga de metal. Muito bonita. Ela está com um custo-benefício muito bacana. Ela é muito barata. Vou colocar aqui já já o link para vocês. Também trabalha com USB-C. Porém, ela tem uma diferença. Ela tem USB-C para carregar. E tem essa USB que em uma emergência ela carrega seu celular. Então, é uma lanterna extremamente pequena. Também um pouco maior que as outras. Vamos demonstrar aqui. Um pouco não. Muito maior que as outras aqui. Ela tem aproximadamente aqui 15 centímetros. Mas ela possui zoom, tá? E tem aquele foco redondo. Então, fiquem aí no vídeo que a gente vai fazer aquele teste noturno. Vamos testar aqui na parte da noite as lanternas. Colocando do lado de fora da janela. Se for possível, para vocês terem uma noção aí. O melhor possível, se vocês estarem fazendo uma compra. Vocês vão escolher a melhor lanterna para vocês. É isso aí, galera. Segunda parte do vídeo do canal. Já anoiteceu. Vamos testar aí as nossas lanternas. Eu queria fazer uma retificação aqui no vídeo, né? Esse modelo 654. Essa tampa aqui é magnética, tá? Ela é magnética. Eu não tinha me dado conta. Porque o imã, ele não está exposto. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai apagar as luzes. E vamos testar a lanterna no ambiente externo. Vamos colocá-la para fora da janela. Para que vocês possam ter uma noção aí. Que lanterna você compraria? Sem mais delongas. Vamos testar as lanternas aqui nessa ordem. Primeira, a 654. A segunda, a 660. Por último, a gente... Por penúltimo, a gente tem a 658. E a 651. Então, bora lá. Vamos fazer o teste agora da 654. Esse aqui é nosso ambiente de teste. A gente está numa sacada de um prédio aí. Não está tão escuro, mas... A gente está olhando aí para a casa do vizinho. O telhado tem mais ou menos uns 20 metros até lá. A gente tem uma distância maior até aquele telhado ali. Então, vamos testar. Lembrando que essas lanternas aqui, com exceção daquela última V3, não tem zoom, tá? Então, ligando a lanterna. Ó, ela aqui. Vamos apertar o modo mais forte dela. Ó. Acho que vocês conseguem perceber, né? Vamos tirar. Tem um pouco de iluminação da rua, tá? Mas dá para ver ali, ó. Onde está mais longe. Ela chega super bem, ó. Então, dá para se dizer que ela está iluminando aí até 50 metros. Sem zoom. A lanterninha pequenininha. Vamos testar a outra. É... Só para testar aqui. Pisca-pisca. SOS. O vermelho não dá para chegar até lá. Vamos testar a outra. Concluído o teste com a 654. Vamos testar essa daqui. A 660. Mesma situação. Vamos lá ligar a nossa lanterninha. Está ligada. Fica mais fraco aqui. Vamos ativar o modo mais forte de volta. Ela é muito pequena, mas ela é bem forte, tá? Ela é bem forte aqui mesmo. Praticamente a mesma coisa, 50 metros aí. Está perdendo um pouco do foco, mas vamos lá. 658 agora, 4 LEDs. Lembrando que aquela primeira do teste também é 4 LEDs, mas ela é um pouco menor. Essa daqui porque o diâmetro da bateria é maior. Ela também não tem zoom, mas ela é um pouquinho maior. Vamos ver como ela reage. Eu honestamente acho que a cobertura dela, a distância vai ser a mesma, mas ela tem um campo de iluminação maior. Vamos lá ligar ela. Colocar do modo mais forte. É exatamente isso, galera. Talvez vocês não consigam perceber no vídeo, mas a área de cobertura dela é um pouco maior. Mas ó, está chegando lá também, a distância é praticamente igual. Não chega no nosso prédio lá. A gente fez vários testes aí. Vamos colocar a V3 agora, foco V3. Lanterna 651. Essa daqui é conhecida como LED V3. O celular perde um pouco do foco, mas vamos mostrar aí. Capacidade de carga 91%. Vocês não devem estar vendo porque o foco está horrível desse celular. Mas é isso aí. Eu acho que vocês conseguem ver aqui, ó. Está chegando lá no prédio. Realmente essa daqui é foco V3, foco redondo. É uma lanterna que tem um alcance muito grande. E ela tem zoom, né? Ó, por exemplo, ela está aqui embaixo. Foco redondo, a gente vai tirar. Ela fica grande. Então está demonstrado aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Colocar o link na descrição aí. Caso vocês estejam procurando por alguma das lanternas. Um forte abraço a todos. Uma ótima noite. E desculpa isso daqui, tá? Eu não estou querendo tirar. É uma grade de proteção. Mas espero que o vídeo tenha ficado bem legível para vocês.